Ezequiel, capítulo 24 No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do décimo mês, o senhor me disse o seguinte Homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém Conte ao meu povo rebelde esta comparação, que eu, o senhor Deus, tenho para eles Põe a panela no fogo e ancha com água Coloque dentro os melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso Pegue a carne do melhor carneiro e amontoa em lenha debaixo da panela Deixe a água ferver, ferva os ossos e a carne Agora, o que o senhor Deus está dizendo é isto Ai, da cidade dos assassinos É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada Tira-se de dentro dela a carne pedaço por pedaço e não sobra nada Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão Onde o pó o poderia esconder O sangue foi derramado sobre a rocha nua Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido Onde com ódio está pedindo vingança Por isso o senhor Deus está dizendo o seguinte Ai, da cidade dos assassinos Eu mesmo empilharei lenha para a fogueira Traga mais lenha Acenda o fogo Cozinhe a carne Deixe o caldo ferver até secar Que os ossos fiquem torrados Agora, deixe a panela vazia em cima das brasas Até que fique vermelho Assim o fogo acabará com a ferrugem E a panela deixará de ser impura Trabalho perdido Toda ferrugem não vai desaparecer das chamas Jerusalém Os seus atos imorais mancharam você Eu tentei purificá-la Mas você continuou impura Você não será pura de novo Até que sinta toda a força da minha ira Sou eu, o senhor, quem está falando Chegou a minha hora de agir Não esquecerei os seus pecados Não terei dó nem piedade Você será castigada pelo que tem feito Eu, o senhor Deus, falei O senhor me disse o seguinte Homem mortal Com um só golpe Vou levar aquela que você mais ama Não reclame, não chore Não derrame lágrimas Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos Não ande sem chapéu ou descalço Como sinal de luto Não cubra o rosto Nem coma comida que oferecem nos emperros De manhã, eu estava falando com o povo E à noite, a minha esposa faleceu No dia seguinte, fiz como o senhor havia mandado Então o povo me perguntou Por que você está agindo assim? Aí eu disse O senhor falou comigo E me disse para dar a vocês Israelitas Esta mensagem Vocês estão orgulhosos Porque o tempo é tão firme Vocês gostam de olhar para ele E de visitá-lo Porém o senhor Deus o tornará impuro Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém Serão mortos na guerra Aí vocês vão fazer como eu fiz Vocês não cobrirão o rosto Nem comerão a comida que oferecem nos emperros Vocês não andarão sem chapéu nem descalços Não vão por luto Nem vão chorar Por causa dos seus pecados Vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês Vocês farão tudo o que eu fiz O senhor diz que quando isso acontecer Vocês ficarão sabendo que ele é o senhor deles O senhor disse Agora homem mortal Vou tirar deles o tempo Que é firme Que era o orgulho e alegria deles E que gostavam tanto de admirar e de visitar E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas No dia em que eu fizer isso Alguém que escapar da destruição Virá para contar o que aconteceu Nesse dia Você poderá falar outra vez E conversar com aquele que escapou Nesse dia Você será um sinal para os israelitas E eles ficarão sabendo Que eu sou o senhor E eles ficarão sabendo